E aí galerinha, aqui quem fala, eu é o Lucão e estou aqui pra você gravar mais um vídeo pra vocês E hoje nós vamos fazer mais live gigante Solta a abertura, solta a abertura na verdade, solta a abertura produção Os ingredientes são 3 tubinhos de cola, né? 3 tubinhos? Por que eu estou falando 3 tubinhos? São tubão A água, é água morna mesmo, sim, é água boricada, pode ser mais difícil de você encontrando a cada Bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, é bicarbonato, não, bicarbonato, eu estou falando tudo errado Corante ou tinta, se você quiser, que é no meu, corante rosa Eu ganhei um corante, mas não tem recipiente pra contar o bicarbonato de sódio É um recipiente, um recipiente não, um recipiente é colher, pessoal Então, a gente tem uma colher, é, colher, é, espalha Então, a gente vai misturar aqui no recipiente, que é para botar agora sim, olha aqui no recipiente Aqui, pra botar a ensaio gigante E isso daqui, que a gente vai usar para misturar uma coisa que eu vou falar agora Já que eu uso as uninhas, esse creme de bagunha pra fazer slime Os... eu esqueci o nada que você fala Mas tudo aqui, ok Então, a gente sabe o creme de barbear? Então, que é muito caro aqui em Belém, Brasil Ah, meu Deus, caro pra caramba Trinta, só um, só um, só um, só um, só um, só um Então, nós vamos usar... Xampu! É, xampu! Xampu! Tá, tem animação! Animação! Xampu! Não é caro! Uhul! Não, não tem animação Então, aí nós vamos usar xampu Primeiro, vamos usar xampu Depois, primeiro, xampu E depois, vamos misturar com a água Vamos fazer aqui agora Vou continuar acompanhando Eu não fiz essa receita ainda Eu só vi um canal no YouTube fazendo Só que ele é pequeno Aí eu vou fazer grande Porque eu sou algo, Celso! Bora! É que eu, sinceramente, gente Eu tô muito... Eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo hoje Eu não... Você nem sabe Quando eu tava ansiosa pra fazer Ai, meu Deus É pouquinho É pouquinho Vamos continuar Voltamos tudo É isso aí Voltamos tudo Eu achava que ia só dar metade hoje Acho que já tá bom Já tá bom Vamos misturar aqui Pra poder fazer uma boa coisa É muito duro Ai, meu Deus Vamos misturar aqui Ai Tem que pegar arrastando Então, agora, gente A gente vai substituir Já que tá bem espuma aqui Tá bem espuma A gente vai substituir essa espuma Por a espuma do creme de baiate E substituir a espuma do creme de baiate Já Agora, a gente vai botar a cola A cola é a quantidade do creme de baiate A cola é a quantidade do creme de baiate A cola é a quantidade do creme de baiate Tá? Produção É a cola 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 do creme de baiate A gente vai tirar isso pra fazer carente Não Fica aí Consegui A gente vai gostar a cor no tinteiro agora Sinceramente Agora eu vou misturar Mistura Tá rosinha Tá rosinha Qual que é a cor a gente acrescenta Uma escurante Olha gente Tá rosinha muito bem Tá muito fofinho Acho que eu vou puxar Tá muito fofinho Muito calado Gente olha como é que tá A gente vai dar uma misturada aqui Olha que fofinha Agora a gente vai adicionar O bicarbonato Toda só Acho que vai cair isso daqui Agora abrir aqui Cadê a dificuldade Eu tenho que abrir isso mas tá difícil gente Assim deve Ei é um assassino Quer matar youtuber Gente agora a gente vai adicionar o bicarbonato Só a gente vai botar aqui 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 Se tá confuso É pra botar todo Mas é que eu sei Vamos botar todinho Que eu sou exagerada Vamos aqui Tempero e tudo que arde bom Gente bora ir arrumar tudo Sai pra cair isso aqui Se não der certo Se não der certo Meu Deus Acabou Acabou de tudo Entre um pacote Por que a gente não deu O saquinho inteiro Eu não sei por que Eu sou assim Eu não sou Nem as coisas A água boricada Serve pra ligar Pra desgrudar Eu acho que eu derramei muito Gente Não Até aqui Agora ficou numa boa consistência Olha a preta que tem flor aqui Ai 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 Que 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 eu sinto Pô Eu acho que a gente Deve jogar mais Gente Gente Eu acho que já dá pra mexer com a mão Olha A gente vai crescendo mais A água boricada Se ainda estiver grudando A gente vai agravidando Se não tiver mais A gente pode ir parando Bora ver aqui Como que que tá Ai Tá muito Ai Ai Tá ficando Ai Meu Deus Ai Gente Gente Eu nem usei toda a água boricada Olha Mas eu usei bastante Olha Gente Eu tirei dela vazia Slime Tá muito louca Parece chicleta E eu adoro chicleta Não tem noção como eu adoro Então gente Esse é o vídeo Mostrando pra você Como fazer o tutorial Dessa slime Uou Ela até é muito pesada Então não se esqueça De deixar A chuva de like Então não se inscrever no canal E vai As notificações Para não perder nada Então galera Tchau Um beijo De slime Uou E valeu E foi Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto